O programa do governo federal de carro mais barato passa a valer agora para ônibus e caminhões. E o plano recebeu recurso extra de 300 milhões de reais. Com o acréscimo chega a 800 milhões de reais brutos, o total disponível para a compra de carros novos sustentáveis. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a expectativa é vender até 300 mil carros a mais neste ano. Os descontos para o consumidor podem chegar a 10%. Outra novidade é que além das pessoas comuns, as empresas também vão poder fazer a compra com desconto. Isso vale tanto para os carros de até 120 mil reais, quanto para ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões. Nesse caso, ônibus e caminhões podem ficar de 33 mil a 99 mil reais mais baratos. O cliente ganha o desconto e a indústria gera emprego. Então é um problema e no final ainda a gente tem uma redução de emissão de poluentes. Então é um programa bom a todos. O teto de crédito para ônibus e caminhões segue o mesmo. Dos 700 milhões de reais em descontos para a compra de caminhões, 100 milhões já foram usados. E dos 300 milhões de reais em descontos para ônibus e vans, 140 milhões já foram usados. O programa vai continuar em vigor até que todos os créditos tributários acabem. O critério fundamental é você retirar um caminhão ou ônibus da mesma categoria do que você vai comprar via para a recicladora. A partir disso você ganha um certificado de que você tirou um caminhão de 20 anos e aí você compra um caminhão novo. Essa exigência tem como princípio a ideia da renovação de frota. Música Música